Salve, 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 rapazinha, pra começar mais um vídeo aqui no canal, velho, mais um vídeo que se inscreve aqui, dessa vez mais um vídeo de PO6 aí, da nossa queridíssima beta, e vai se encerrar na terça-feira, no final de outubro, o jogo vai lançar pra nós, no final de outubro, o jogo lança, e tamo aqui pra mais um vídeo, fazer aquele highlight zão brabo, essa vez mostrar a classe pra vocês, que finalmente eu achei uma classezinha da hora, uma classe boa, os vídeos anteriores que eu trouxe, eu não mostrei classe nem nada, porque eu não tinha achado nenhuma classe que eu falei, pô, essa classe é boa, mas agora eu achei uma classe da hora, uma classe de swap, uma classe pra você jogar com alguma secundária, pra pegar uns clipes diferentes, ou só pra hardar mesmo, do jeito que você quiser, e bora pra classezinha aqui, eu tô usando essa classe de swap, que é a LR e a SVD, que é a credíssima Dragon 9, e eu tô usando bastante essa classe de LR, com um scope que eu vou mostrar pra vocês, que eu acho bem gostosinho de usar, bem da hora, e às vezes eu uso essa daqui também, uma classe, eu vou mostrar as três classes pra vocês, certo? Tô começando pela classe de swap aqui, a gente tá usando LR e a SVD, aqui na LR nós estamos usando o carregador rápido, que é o de quatro balas, tá? Que ele dá mais ADS, dá mais mobilidade, mais manejo, e por que que eu tô usando esse peixe de quatro balas? Como eu tô usando duas sniper, então a segunda sniper compensa se acabar a bala dessa daqui, E como eles deram um buffzinho na troca de arma, acho que deve estar uns 40, 50% trocando de arma mais rápido, então meio que ajuda bastante, aí caso você queira jogar, pra pegar alguns clips mais insanos, assim, alguma coisa fora do normal, você usa duas snipers, certo? Aí eu tô usando esse peixinho de quatro aqui, que é pra facilitar na hora de trocar de arma, e enfim, ter mais chance de clicar e a LR ficar cada vez mais rápida, né? E aqui no cabo estamos usando a empunhadura de comando, laser, vira laser estável, e aqui no modo de disparo o boltzão, o boltzão fica rápido, né? Não pode faltar o nosso crédito, um boltzão. Agora vamos passar aqui pra SVD, ó, os perks, já podem dar uma olhada nos perks aí, jaqueta de bomba, de estreza, acelerando, Tô usando o trophy também, porque esse código aqui tá tendo um spam de granada muito grande, eu espero que quando o jogo lançar isso não ocorra, mas, bom, já de início, talvez o trophy vai ser a melhor gente de campo que eu mais vou usar. Granada adesiva, que é a nossa queridíssima sem tex, e estimulante, certo? Aqui no SVD, nós estamos usando, eu tô usando a mira 3x, tá? E o scope dela é bem estranho, tem um sway muito grande, ela balança demais, então eu curti colocar esse scopezinho aqui. Tô usando protetor leve, essa sniper não tá fulpada, mas essa classe aqui até que tá legalzinha de usar. Tô usando a coronha pesada, e no modo de disparo, uma munição que aumenta o poder de fogo, então ela não dá tanto hit como ela costuma dar. Então eu recomendo vocês a usar essa munição aqui. E eu não tô usando outra coisa, porque não tô tendo nada o que usar. Tem esse laser aqui, que eu até tinha escrito para colocar, mas não tô usando boca nem cano, porque ainda não tem. Mas essa classe aqui até então tá bem de boa, certo? Bora pra próxima classe. Então é a nossa segunda classe, tô usando o LR, uma pistolinha, essa GS45 tá muito forte, recomendo vocês a usarem. E aqui eu tô usando o 8 até, mas essa sniper, ela tá bem rápida, tá bem boa mesmo. Então aqui na boca a gente tá usando o freio de boca, no cano, cano reforçado. Eu tava usando o curto, mas o meu amigo falou que é bom o reforçado, mas tá legal, mas ainda eu prefiro o curto. Mas testem aí o reforçado, se vocês não curtirem, testem o curto, e aí vocês dizem nos comentários aí. Mas por enquanto eu tô usando o reforçado, pra não dar tanto hit. Aqui no acoplamento eu tô usando o protetor leve, carregador, que estão usando o primeiro carregador, que é o de 7. No cabo, empunhador de comando, coronha de combate, laser, laser tático e o bolt, que dá mais cadência aí pra você puxar o bolt rápido. Isso aqui não pode faltar de jeito nenhum nessa sniper. E os perks estão aqui, dá uma olhadinha aí. Eu tô usando essa melhoria de campo aqui, de você se camuflar e virar os inimigos. É bem divertido, só que eu acho que isso daqui vai ser um problema, porque tá carregando um pouco rápido demais. Eu espero que eles dêem uma melhorada nisso. Tem bastante gente usando, agora que a galera descobriu, tem bastante gente usando. E talvez isso possa ser um problema. Eu espero que eles consertem isso, mas de qualquer maneira é divertido jogar com isso. Os perks eu tô usando aqui na vantagem 3, acelerando. Vantagem 2, destreza. E na vantagem 1, máscara tática. Estimulante, tomahawk, pistolinha e a faca, né, como a faca não dá pra tirar. E essa GES 45, como eu falei, é muito boa, velho. Teste aí. E a nossa última classe aqui, eu tô usando a sniper com a Jack Cal PDW, que ela tá bem boa também, essa SMG, tá bem legal de usar. E essa classe aqui é uma classe mais pra mim jogar na resenha, pra eu pegar uns clipes diferentes, pra eu jogar mais descontraído, tá? Então aqui na nossa sniper, a gente tá usando a lente telemetro remuda. Essa é uma lente muito daorinha, muito gostosa de usar, eu tô curtindo bastante. Cando curto, coronha leve, laser de alvo e o alta cadência, que não pode faltar. E nos perks aqui, acelerando, destreza, jaqueta antibomba, machado, estimulante e pacote de munição. Esse aí, rapaziada, é a classe. Espero que vocês gostem, testem e deixem nos comentários aí. E é isso, fiquem com os highlights aí. Demorou? Tamo junto, meio parado assim nos vídeos, porque eu tô trampando bastante. Então, como vocês podem ver, minha voz tá meio cansada, eu tô meio gripado também, então tá tudo uma loucura. Mas não vou deixar de trazer vídeo pra vocês, fechou? Então é isso, deixa o like, comenta e se inscreve. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo e fica com os highlights aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso? 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 O que é isso?